Música Como foi que tu roubou essa moto aí, expliquei? Não, eu tava vindo pegar a manga lá na Gautê Aí eu já tinha essa chave, viu? Aí eu vi, eu fui testar Aí não é que testou, ligou Aí eu fui querer aprender a andar e sair E a placa da moto? A placa da moto foi me retirada Quem que tirou a placa da moto? O menino, eu deixei ela lá na porta da minha casa Aí pensei, não tinha mais nem placa, nem retrovisor, nem filtro, não tinha nada Ele relata que roubou essa moto, essa moto no HUT Chegou lá, fez uma chave ninja, quando me deu no contato, ligou a moto É a segunda moto que ele já cai, né? Ele disse que já foi preso pelo roubo de moto, já foi apreendido Com certeza, ele já é prático nessa área aí de furtar moto Qual a idade dele? 15 anos 15 anos e ele tá um pouco, usou rupinol, ele relata mesmo que era pra curtir Depois ia vender a moto e tinha um receptador na região de Palmeiras Com certeza, ele andava com umas peças raras também Que se evadiram quando viu a viatura, as MT E se evadiram já do local rapidamente que sabia que a moto era roubada Ele ia alugar moto pra fazer assaltos ali no caso? Ele ia alugar moto lá pra os elementos lá E disse que ia vender a moto em Palmeiras, por 300 reais E barato demais, né? Barato demais E acha que o sistema ainda não acusou ainda? O sistema ainda não tá no sistema O proprietário vai procurar essa moto, vai registrar e vai estar com a moto já recuperada Qual o procedimento da polícia agora? É a central de flagrantes pra fazer entrega lá do bem e apreensão do menor Então tá aí, tá os policiais da Força Tática e a gente resistendo aqui mais um flagrante do Repórter 10